Você sabia que para atuar na escolta armada hoje, você tem que ter uma experiência de, no mínimo, um ano? É, isso diz ali na portaria 18045. Antes, na outra portaria, 3233, não precisava. Mas o que me chama a atenção é que para nenhuma outra extensão, não precisa. Interessante. Você pode terminar o curso de vigilante automaticamente, já fazer o curso, exemplo, de segurança para eventos sociais. Para trabalhar em eventos. Ok, já pode fazer. Você pode terminar o curso de vigilante e já fazer logo em seguida para o Carforte, que é do transporte de valores. Tudo ok. Mas você não pode terminar o curso de vigilante e automaticamente iniciar a extensão para a escolta armada. Interessante essa parada, não é? Muito interessante. O que você achou disso? Será que foi um vacilo de quem fez a lei? Ou será que foi proposital? Qual o motivo que eles encontraram para fazer isso? É, mas vamos aqui aproveitar a nossa audiência e eu quero convidar você a vir participar do meu evento gratuito, que serão três aulas e com certificado válido em todo o Brasil. Para participar é muito simples. Você vai clicar nesse link embaixo e vai para dentro do meu grupo do WhatsApp. Fechou? Estamos juntos aí. Só clicar embaixo. Vem comigo! Venha para o maior evento online da segurança privada de todo o Brasil. Certificado de participação gratuito. Isso mesmo. Você é meu convidado. O professor Murilo Nunes te aguarda com dicas e informações únicas. Clique no link abaixo. Inscrições limitadas. Não perca tempo.